Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Ligia Faria Tech. No vídeo de hoje, eu vou dar sequência sobre o gerenciador Files da Google. Eu vou mostrar para vocês como a gente fazer uma limpeza no dispositivo utilizando o Files. Vamos lá? Files, dois toques. Vou mostrar algumas funções, algumas formas de limpeza do nosso celular. Na parte inferior da tela, já está aqui selecionado Limpar, mas eu vou deslizar para a direita para vocês ouvirem as opções. Selecionar e liberar 826 kilobytes botão. Dois procurar tab. Procurar. Três compartilhar tab. Compartilhar. Secrevisar memes e arquivos no total. Três compartilhar tab. Tá. Esse compartilhar aqui, ó, vou mostrar. Três compartilhar tab selecionador. Mostrar menu de navegar-se ícone do app. Files. Compartilhamento rápido de arquivos sem internet. Envie vídeos, apps e outros arquivos com segurança para amigos perto de você que também tem o Files do Google. Tá. Isso aqui é para quem tem o Files. Se você tem um outro aparelho com Files ou alguém, então você consegue compartilhar, tá, sem internet, transferir arquivos de um aparelho para outro, como se fosse um Bluetooth, tá, algo assim. Enviar botão. Eu não vou enviar agora, eu não tenho nenhum aparelho aqui com o Files perto, então aqui você escolhe enviar, receber, limpar tab. Tá, eu vou voltar. Limpar tab. Então, vamos voltar lá para a opção limpar. Limpar tab. Fica no canto inferior esquerdo da tela, dois toques. Limpar tab selecionador. Revisar memes. Limpar tab selecionador. Agora começam aqui as opções. Selecionar e liberar 826 quilobates botão. Menu de sugestão para revisar memes. Confirmar menus. Arquivos em barra de progresso, progresso. 66. Dispositivo 59,96 GB usados. 64,00 GB no total. Total ponto lista memória do telefone, cartão SD 10,23 GB usado. 15,55 GB total ponto lista cartão de memória externa. Aqui as informações. Você pode vir no topo da tela e ir deslizando. Dispositivo 59,96 GB. Arquivos inúteis. Arquivos que não precisam ocupar espaço no seu telefone. Tá, ou agora explorando da esquerda para a direita, tá, que fica mais fácil. Então, arquivos inúteis. Vamos seguir explorando. Menu de sugestão para o card arquivos inúteis botão. Confirmar e liberar 116 MB botão. Revisar memes, 15 arquivos no total. Tá. Confirmar e liberar 116 MB botão. Confirmar e liberar. Vamos dar dois toques aqui. Liberar 116 MB. Nós vamos explorar para a direita. Liberar 116 MB. Alguns arquivos são deixados pelo sistema web, se tornam inúteis e se acumulam com o tempo. Ver arquivos inúteis. Cancelar botão. Limpar botão. Aqui você pode limpar direto, mas se você quer ver, como falou ali, vamos voltar para a esquerda. Cancelar botão. Ver arquivos inúteis. Ver arquivos inúteis. Dois toques. File. Arquivos inúteis. Navegar para cima botão. Arquivos inúteis. Selecione e exclua estes arquivos desnecessários para liberar espaço no seu smartphone. Vamos lá. Ok botão. Ok. Segue explorando. Todos os itens. Todos os itens. YouTube 105 MB. Mediano arquivos temporários de apps. Uber 4,65 MB. Mediano arquivos temporários de apps. Busbeck 3,92 MB. Mediano arquivos temporários de apps. Gerenciador de arquivos mais 2,25 MB. Mediano arquivos temporários de apps. Tá. Então aqui são arquivos temporários. Isso aqui não tem problema de excluir. Limpar botão desabilitado. Limpar. Deu? Aqui, ó. Limpar desabilitado porque não tem nada selecionado. Você pode selecionar um. Gerenciador de arquivos. Busbeck 3,92 MB. E aqui, ó. Uber 4,65 MB. Eu vou voltar para a esquerda. YouTube 105. Todos os itens. Ok botão. Todos os itens. Todos os itens. Dá dois toques aqui. Agora vamos explorar para a direita. YouTube 105 MB. Mediano arquivos temporários de apps. Ou pode voltar para a esquerda também, ó. Todos os itens. Ok botão. Selecione 116 MB. Selecione e exclua estes arquivos desnecessários para liberar espaço no seu smartphone. Gerenciador de arquivos. Limpar botão. Concluído botão. Limpar botão. Agora não deu mais desativado. Então, ó. Dois toques. Liberar 116 MB. Liberar 116 MB. Você vai excluir todos os itens. Cancelar botão. Limpar botão. Limpar. Doze. NB. 113. NB. 116. NB. NB. Limpar tab selecionador. Tá. Agora vamos aqui nas outras opções. 2 procurar. 3 compartilhar tab. Mostrar menu de navegar. Revisar memes. 15 arquivos no total. Revisar memes. Menu de sugestão para o card memes botão. Selecionar e liberar 826 KB botão. Dois toques. Memes. Navegar para cima botão. Memes. Mostrando na visualização de grade. Toque classificar por. Mostrando na visualização de grade. Toque para alternar para a visualização de lista. Eu vou trocar para lista. Eu prefiro. Se você prefere em grade, então não pula essa parte. Vou dar dois toques. Classificar todos os itens. IMG 2020607WA0860.JPG. 62,12 KB de 14 horas. Eu vou apagar tudo. Nem vou ver. Nem tem como ver. Mas enfim. Eu vou já apagar todas essas imagens. Estou vendo aqui. Todos os itens. Todos os itens. Dois toques. Mas se você baixa a visão. Enfim. Prefere. Se não enxerga nada. Assim como eu. Prefere ter um olho por perto. Para saber o que é a imagem. Eu não fiz o teste com imagens renomeadas. Não sei como que funciona. Se você quiser deixar nos comentários. Ou mais para frente. Se eu souber. Classificar por. Eu já deixo esse comentário aqui para você. Mostrando na visualização de mim. Classifique todos os itens. 1 e 2. IMG 3. IMG 2. 2. 1 e todos os itens. Classifique. Mostrando. Navegar para se classificar por. Mostrando na visualização. 826 KB. 15 selecionados. Concluído o botão. Aqui. 15 selecionados. 15 selecionados. Concluído o botão. Agora eu estou voltando para a esquerda para ser mais fácil. Excluir botão. Excluir. Excluir 15 arquivos. Excluir 15. Essa ação é permanente e não pode ser desfeita. Cancelar botão. Excluir botão. Excluir. 15 files. Mostrar menu de navegação. Ícone do app. Files. Revisar arquivos duplicados. Sem arquivos no total. Revisar arquivos duplicados. Menu de sugestão para o card de arquivos duplicados. Botão. É a mesma coisa. Em todos eles tem essas sugestões. Revisar menu de sugestão para o card de arquivos duplicados. Menu sugestão. Esse menu. Vou mostrar para vocês o que é. Ocultar por sete dias. Ocultar por sete dias para não aparecer. Não mostrar. Não mostrar. Eu prefiro deixar assim, tá? Vamos voltar. Files. Mostrar menu de navegação. Botão. 3. 2. Procurar tab. Limpar. Revisar mídia de mega 33 arquivos. Selecionar e revisar arquivos duplicados. Sem arquivos no total. Vamos aqui em arquivos duplicados. Menu de sugestão para o card de arquivos duplicados. Menu de sugestões que nós já vimos. Selecionar e liberar 0,97 gigabyte. Selecionar e liberar dois toques. Arquivos duplicados. Navegar para cima. Arquivos duplicados. Mostrando na visualização de grade. Toque classificar por. Mostrando na visualização de grade. Toque para alternar para a visualização de lista. Vamos para visualização de lista. Classificar estes arquivos. Ok, botão. Estes arquivos idênticos estão ocupando espaço. Se você selecionar todas as duplicadas, o webfile manterá o arquivo original. Ok, botão. Ó, isso aqui é bem interessante. Porque se a gente participa de muitos grupos de WhatsApp, principalmente de tecnologia, arquivos duplicados vão ter muitos. Então, vamos lá. Todas as cópias. Todas as cópias. 1, vinhetas e efeitos. 1, zip 101 megabytes. 21 de maio. Este é o arquivo original. 2, vinhetas e efeitos. 1, zip 101 megabytes. 27 de março. 4, cine, áudio do rei, passos de herói. Enfim, ponto MP3, 88, 14 megabytes. 16 de maio. Este é o arquivo original. 5, cine, áudio do rei, passos de herói. MP3, 88, 14 megabytes. 13 de maio. Tá? Então, ele sempre mostra o original primeiro e depois a cópia. Então, eu vou voltar aqui para a esquerda para ser mais fácil. Vou selecionar todos. 4, 5, 2, vinhetas. 1, vinhetas. Todas as cópias. Ok, botão. Todas as cópias. Todas as cópias. Dois toques. Ok, botão. Estes arquivos idênticos estão ocupando espaço. Classificar por. Arquivos do navegar para classificar. Mostrando na visualização 0,9. 112 selecionados. Concluído botão. 112 selecionados. Ó, 112 selecionados. Concluído botão. Excluir botão. Excluir dois toques. Excluir 112. Essa ação é permanente e não pode ser desfeita. Permanente, ação permanente, né? Cancelar botão. Excluir botão. Excluir. Excluindo 112 arquivos. 829. Excluindo 112 arquivos. File. GB. Revisar mídia de mega. 28 arquivos no total. Remédia de mega, que é da armazenamento em nuvem. Menu de sugestão para o card mídia de mega botão. Selecionar e liberar 676 megabytes botão. Revisar mídia de WhatsApp. 2.253 arquivos no total. Mídia de WhatsApp. Menu de sugestão para o card mídia de mega botão. Mídia de WhatsApp botão. Selecionar e liberar 12,82 gigab... Revisar vídeos de WhatsApp. 366 arquivos no menu de sugestão para o card mídia de WhatsApp botão. O bom é que é tudo bem separado, para que a gente consiga limpar tudo certinho. Selecionar e liberar 2,89 gigabytes botão. Revisar vídeos de vídeo downloader 6 arquivos. Menu de sugestão para o card... Selecionar e liberar 31,01 megabytes apps que você não usa. Apps que não são usados há mais de quatro semanas. Menu de sugestão para o card apps não usados botão. Tumbinail zero botão. Menu de sugestão para o card apps não usados botão. Tumbinail zero botão. Tumbinail um botão. Tumbinail dois botão. Mais 28. Selecionar e liberar 1,49 gigabyte botão. Revisar downloads 100... Selecionar e liberar 1,49 gigabyte botão. Vamos ver. Dois toques. Apps não usados. Navegar para cima botão apps não usados. Mostrando na visualização de lista. Classificar por todos os itens. 1. PLC. 190 megabytes de 7 de maio. 2. Apresentações. 173 megabytes de 1 de maio. 3 planilhas. 169 megabytes de 5 de abril. 4. IGTV. 148 megabytes de 7 de maio. 5. Nova topi. 82,94 megabytes. 6. Quotes vídeo cater. 80,87. Bom, esses aplicativos eu não estou utilizando, mas eu não quero excluir. Então, é só ignorar essa parte. Se tem algum que você realmente olhando aqui, pode achar que não vai ser mais necessário. Então, você pode vir aqui e excluir. Pode selecionar só um. Não precisa selecionar todos. Mas eu não vou fazer nada aqui, porque eu quero que esses aplicativos continuem no meu aparelho. Revisar arquivos grandes. Menu de sugestão para o card de arquivos grandes botão. Selecionar e liberar 15,04 gigabytes botão. Arquivos grandes. Navegar arquivos gra... Mostrando na visualização de gra... Classificar por... Todos os it... 1. Vidifem 2... Todos. Classificar por... Mostrando na visualização de grade. Toque para alternar para a visualização de lista. 16. Vidifem 2.0.2.0.6.0.7. 5.0.4.5.2.MP4. 11,95 megabytes de a 19 horas. 20. Vidifem 2.0.2.0.6.0.7. 5.003.8.MP4. 15,32 megabytes de ontem. 20. 20. 23. 20. 20. 27. Então aqui tem todo tipo de arquivo. Vídeos, aplicativos, áudios. Então você escolhe o que você quer apagar e se realmente é preciso apagar. Files. Selecionar e liberar 15,04 gigabytes botão. Então foram essas algumas opções de limpeza do seu dispositivo. Ele é bem separado. Realmente o Files me surpreendeu. Eu nem dava muita importância para esse gerenciador de arquivos. Quando eu estava no Android 9 eu até tinha desativado ele por estar acostumada com o gerenciador de arquivos mais. Mas realmente eu passei a utilizar agora o Files pela praticidade dele. E se você for lá na opção, se eu não me engano, é documentos, documentos e outros, outros documentos, algo assim. Você pode encontrar os downloads recentes. Ele vem bem separado por categorias, por data. E você pode encontrar tudo que você quiser com a maior facilidade. Bom, estou indo nessa. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilha com seus amigos. Compartilha nas suas redes. Para ajudar o canal a continuar crescendo. Obrigada a todos aí que estão aqui chegando no nosso espaço. Na descrição do vídeo vai estar o link do Files para você fazer o download. Tem um vídeo anterior a esse que mostra as configurações. Se você não assistiu, vai lá. Para você entender um pouco mais sobre esse gerenciador de arquivos. Na descrição também estão os links dos canais parceiros. que também tem o mesmo foco, que é a acessibilidade. Tecnologia acessível para pessoas com deficiência visual. Mas se você enxerga, também é bem-vindo. Também pode utilizar esses aplicativos. A diferença é que nós estamos usando leitor de tela. Mas são aplicativos acessíveis a todos. Então, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.